Compras noturnas. Péssima maneira de escolher, né? Muito boa. Esse Walmart aqui é gigante, gente. 75 polegadas. Você não pode nem lamber o dedo. Caraca, hoje tem coisa nessas compras, hein? Duas horas no supermercado. Tô me sentindo cometendo um crime. 10h10 já. E foram essas as compras. Não vende bebida alcoólica. Olha essa geladeira farta. Eu imagino que você tem essa coisa que faz. 10h10 já. Olá, pessoal! Bem-vindos ao vídeo de hoje. Não, você não entrou no canal errado. A minha franginha tá presa, gente. Hoje nós vamos pra compras noturnas. A gente acabou de chegar no Walmart. Eu e Sossô têm uma companheira. Né, Sossô? Diga olá para o pessoal. E hoje nós vamos às compras. A gente vai sempre fazer compra de supermercado, mas a Sossô só quis vir junto. E só quando o Theo tá dormindo é que eu consigo vir no mercado assim, sabe? De bolha, tudo com calma. Passar em todos os corredores que eu quero. Porque mesmo quando ele fica com vocês, eu fico preocupada. Meu coração de mãe não descansa. E quando ele tá junto é aquela correria. Então, hoje eu vou aproveitar, gente. Hoje me segura. Mentira, eu vou comprar só coisas básicas. Comida pra semana. Mas eu vou mostrar pra vocês. Então, vamos lá. Ah, e antes que eu me esqueça. Já aproveita. Se inscreve neste canal se você é novo por aqui, tá? Vai ali embaixo no inscrever-se. Ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. Deixa o like no vídeo também, que é muito importante. E deixa seu comentário aí ao longo desse vídeo. Agora sim, bora. A gente vem pra ver comida. E onde é que a gente veio? A gente já veio nas roupas, né? Ó, eu vim ver roupa de ginástica. Mas não tá me parecendo muito boa, sabe? Essa aqui tá 17 dólares. Mas eu não curti, assim, o material. Não achei com cara de excelente. Não achei muito bom, não. Essa daqui, ó, é super fininha. Super fininha. Aí eu não gostei. Eu queria, mas queria umas mais fortes, sabe? Não tem muita coisa, assim, que eu achei boa. Então, dessa vez, vou passar. Vou passar. Vamos pro próximo, Sophie. Vamos. Vamos para o próximo. Vou pegar escova de dente. Essa daqui tá sendo 7,97. Vem duas. E essa escova de dente aqui, ó, ela é com carvão. Não sei, gente. Mas diz que deixa mais claro o dente. Veremos, veremos. Eu já tenho dessa, assim. Não noto muita diferença, né? Mas vou continuar usando. Vamos ver. Gente, eu preciso de shampoo e condicionador. Eu vi esse aqui da Pantene e eu achei tão lindo. Confesso pra vocês que eu nem sei se é bom. Eu tô querendo comprar só pela embalagem, porque eu achei a embalagem linda. Só que tem alguns, ó. Tem diferença, tá vendo? Tem o azul, tem esse rosa, tem esse aqui, tem esse. Mas eu quero rosa só por conta da embalagem. Gente, olha que coisa mais linda esse shampoo e esse condicionador. Sério, eu pirei nessa embalagem. Tá 7,47 cada um. Mas eu não sei qual levar. Aí, eu vi esse aqui. Eu sei que essa marca é boa. Essa marca é Anthony. É uma marca boa. Eu já vi recomendação. O shampoo tá 10,47. O condicionador 10,47 também. Aí, tem esse aqui, ó. Que é com queratina. Tem esse que é com biotin. E... Ai, não sei. Eu tô bem na dúvida. Eu não sei qual levar. Esse aqui da John Frieda eu já testei. Não curti. Não gostei. Esses daqui eu também já usei. Não gostei. Ai, esse aqui. Olha que embalagem linda. Eu quero ir pela embalagem, gente. Eu vejo embalagem e se a embalagem é bonita, daí eu acho que é bom, entendeu? Péssima maneira de escolher, né? E esses aqui, olha. Eu achei super, super legal. Esse aqui da Pantene, ó. Tem biotina. Eu sempre gosto dos shampoos da Pantene, gente. Sempre faz muito bem pro meu cabelo. Sério. Muito bem mesmo. E agora? Que dúvida. Que dúvida. Olha eu levando o shampoo pela embalagem. Aqui não dá pra ver pra vocês, mas ele parece meio laranja aí na câmera. Mas ele é bem rosinha. A embalagem é a coisa mais fofa deste mundo. Já por isso que ela vai comprar. E eu vou comprar pela embalagem, porque eu achei bonito e eu acho legal empresas que investem em boas embalagens. Ai, Jesus. Eu procurei na internet, encontrei algumas reviews, mas vamos testar, né? Vamos testar. Estou eu aqui em busca de um creme de corpo, gente. Não encontrei nada muito cheiroso. Alguém tem dica de hidratante que seja bom e que seja cheiroso? A gente até achou que era sabonete. O cheiroso era sabonete e o creme era fedido, né, filha? Ah, isso aqui, ó. Não é sabonete. Não é sabonete não, não é hidratante. Estamos aqui na parte das maquiagens, ó. Só que assim, a gente já perdeu uns 40 minutos só aqui nesse corredor. Procurando o creme, procurando o review do shampoo. Então, não vai rolar. Não vai rolar de eu olhar as maquiagens. Mas eu quero, já que eu tô aqui, quero indicar pra vocês uma máscara de cílios. Essa máscara aqui, ó, da L'Oreal, sério, é a melhor. Eu tô amando, tô amando mesmo. Dica e dica, comprem. Muito boa, muito boa. Ai, as coisas da L'Oreal são muito boas, né? Ó, o batom 10,96. Assim, ai, eu amo esse batom assim, ó, que é mais cremoso, 9,97. Eu tenho essa máscara de cílios aqui também. Ela é sensacional. Muito boa. Ai, gente. A parte das makes vai ficar pra outro dia. Não vai dar pra mostrar hoje. Porque precisamos comprar comida. Vou levar esse lenço umedecido aqui, ó. Que é o meu preferido. R$168,00. Vem. E custa R$8,37. Vou levar pro Theo. Tem outros aqui também que são muito bons. Esse aqui, ó. É maravilhoso. Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Eu adoro esse lencinho. Peguei uma fórmula, gente. Ela tá na promoção de R$25,00 por R$19,00. Então aproveitei, né? Aproveitei. Ai, gente. Eu nem mostrei. Mas acabei pegando esse aqui da Pantene, viu? Fiquei com medo daquele lá ser ruim e eu jogar dinheiro fora. Ó, Sussu. Ah, igual que o Theo tem, né? O Theo tem desse. Aqui é a parte das coisas pra bebês, ó. Aí tem até creme pra gravidinhas. Essa pomada aqui é uma pomada super boa. R$4,97, ó. Pomada de assadura. Essa pomada aqui é a que eu uso no Theo. Pra mim é a melhor de todas. R$8,97. Essa daqui eu também usei com ele, mas eu não gostei tanto. Não achei tão legal. E aqui tem vários hidratantes também, ó. Pra bebês. Filha, vamos. Pelo amor de Deus que a gente tá se enrolando. Não vai dar tempo de comprar comida. Passamos pela área de roupas, sapatos pra criança. Sério, esse Walmart aqui é gigante, gente. É gigante. Tem, assim, opção demais. Só que se eu for mostrar todas as áreas pra vocês, a gente vai perder muito tempo aqui. Aqui, essa área aqui é toda de brinquedos. Toda de brinquedos. E assim, brinquedo muito barato. Muito barato mesmo. Mas fica pra outro dia. Se vocês quiserem que eu mostre a área de brinquedos, a área pra crianças, comentem aqui que a gente pode mostrar num próximo vídeo. Olha essa TV, gente. 75 polegadas por 898 dólares. Vale do lado da caixa, Sussu. Olha lá. E a Sussu tem 1,35 de altura, hein? Olha o meu aspirador aqui, gente. O meu não, né? É um igual. 88 dólares ele tá, ó. É exatamente esse aqui que eu sempre mostro pra vocês. Olha essa coca, gente. É 2 por 10 dólares ou 5,47 cada packzinho. Vem 8 packs de 300ml. Vou levar um desse aqui. A gente não toma muito refrigerante lá em casa, mas o Siso pediu pra eu levar, então... Estou levando. Vou pegar suco de laranja, 3,97 por 2,5 litros. Esse aqui vem com polpa. Leite de amêndoas, 2 por 7 dólares. Iogurte natural. 18 ovos por 5,47. Pacote de legumes congelados por 3,98. E vem 2 quilos, gente. 2 quilos. Vou levar, ó, azeite de oliva. É extra virgem. 7,97. 1 litro. Barrinha de cereal que a Sussu gosta. Vem 18 barrinhas por 3,98. Óleo de abacate, 500ml por 7,97. Tem esse aqui também, que é 1 litro por 3,97. Vou levar esse azeite de oliva extra virgem. 2,97. Ele é spray e eu gosto de usar pra untar as coisas, sabe? E esquecemos de pegar? E aí voltamos. Pegar o leite da Sussu, ó. 2 litros, 4,94. É o leite pra criança. Ele tem 3,25% de gordura. Sussu está morrendo de fome. Então a gente vai levar um Doritos desse aqui, ó. De nachos, sem pimenta. Ele é 3 por 8. Mas a gente vai levar um só. Então sai 2,97. Vou levar esse pacotinho de couve de bruxelas. 1,97. Nossa, eu tô amando demais. Essa aqui não tá muito bonita, não. Deixa eu pegar essa outra. Eu tô amando demais comer isso aqui, ó. 5,97. A Nutella é de 725. Mas aqui tem promoção também 2 Nutellas por 10 dólares. Mas a gente não vai levar isso, né? A gente já tem. A gente já tem. Eu ia dizer que a gente é saudável, mas na verdade a gente já tem. A gente já tem que tá acabando. Tá acabando. Vai ficar sem. Vai ficar sem agora. Vou levar bacon. 375 gramas por 2,97. Tá na promoção. Agora a gente tá na área das frutas, vegetais, legumes. Eu não gosto tanto de comprar aqui. Eu não acho a qualidade tão boa. Só que esse Walmart que eu tô é um Walmart bem melhor do que o que eu normalmente vou. E aqui as coisas são bem mais saborosas, mais bonitas. Ó, eu adoro esse tomate aqui, ó. Que eles chamam de tomate selvagem. Ele tá saindo 6,97. Vem 681 gramas. Tem esse aqui, ó. Que é menorzinho. 3,97. Por quantos gramas? Quantos gramas? Não tem. Esse aqui, 283 gramas. 2,97. Tem várias opções, ó. Várias opções de tomates. Vou pegar maçã. Essa aqui é a gala. E tá 3,24 o quilo. Agora eu vou pegar banana. Tá saindo 1,23 o quilogramas. O quilogramas é ótimo, né? Não. O quilo. Ou 56 centavos a libra. O que faz o bando que tem aí? Você, de cima. Ah, abacate, ó. 3,97. Vem 5 abacates. 5 mini... Como é que chama isso aqui? Avocados. Olha, papaya. Ah, esse aqui é do Costa Rica. Mas eu sempre compro do Brasil aqui também. Hoje não tem. Gente, sabe o que é o problema agora nessa época de coronavírus? A sacolinha não desgruda e tu não pode nem lamber o dedo pra colocar um cuspe pra conseguir abrir, entendeu? Isso aí, ó, é o óculos, é o fim dos tempos, minha filha, é o fim dos tempos. Não pode nem jogar um cuspe aqui, o negócio. Mãe, minha mão tá doendo. Tua mão tá doendo, câmera? Vou pegar tomate. Tá saindo 4,12 o quilo. Vou pegar abóbora. Ela tá saindo 2,80 o quilo. Cebola, 1,36 o quilo. Vou pegar um pacotinho fechado aqui, ó. Batata doce por 2,14 o quilo. Brócolis, 1,97 e é a unidade. 5,97 essa caixa de alface orgânico. Vem 283 gramas aqui dentro. Caraca, hoje tem coisa nessas compras, hein? Tem bastante coisa. Mas terminamos agora. Vamos, bora, 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 bora. Gente, tem tanta decoração linda nesse Walmart, mas eu não posso olhar agora. O mercado já tá quase fechando, gente. Meu Deus, eu preciso passar aqui. Enquanto a gente espera na fila, eu tô aqui de olho nas decorações, ó. Ai, tem cada almofada linda. Ó as roupas de cama pra sussô. Lindo! Duas horas no supermercado! Duas horas no supermercado! E eu não sei onde tá o carro. E eu não sei onde... Aquele lá é o nosso carro? Aquele lá? Não, acho que não. Acho que não? Mas é o único que tá no estacionamento que é da cor do nosso. Vamos testar. Ah, é o nosso! Uhul! Uhul! Quem sempre perde o carro no estacionamento? Comenta aí embaixo. Eu sempre perco. Ó lá, o Walmart. Compras noturnas. Tá frio! São 10 da noite. A gente tá fora de casa. Eu tô me sentindo cometendo um crime. Assim, por estar tão tarde fora de casa. Ai, Jesus! Vida de mãe, né? Vou correr pra casa agora, que ainda tem que limpar tudo isso e guardar. Bora! Gente, de volta em casa. 10 horas da noite. Não, 10 e... 10 e 10 já. A gente ficou quase 2 horas no mercado. Só isso, apenas. Eu falei pro Marisa assim, acho que eu nem vou gravar vídeo de compras do supermercado hoje, porque a gente vai comprar bem pouca coisa. Manja, o pouca coisa. É isso, o pouca coisa. Praticamente tudo o que eu comprei, eu mostrei lá no mercado pra vocês. Teve algumas coisinhas extras que eu vou mostrar agora. Então, aqui estão as nossas compras. O que teve de extra, que eu não cheguei a mostrar, foi essas máscaras aqui, porque a gente sempre faz spa, eu e a Sussô, e aí a gente usa máscara de hidratação. Então, a gente comprou essas duas. Essa aqui de lobo foi ela que escolheu, e essa aqui de zebra fui eu que escolhi. Aí, o resto eu mostrei, né? Mostrei o lance imedecido. Isso aqui, gente, é uma coisa que raramente nós compramos, mas eu preciso comprar pra deixar, sabe? Então, vai ficar isso dura um tempão. Eu não tomo coca. Aí, a gente comprou também esse Canada Dry aqui, ó, que é o refrigerante aqui canadense, né? É muito gostoso. O resto aqui tudo eu mostrei pra vocês. Aí, o que eu não mostrei foi que eu comprei essa caixinha de cerveja aqui que o marido pediu. Seis cervejas, eu não vou lembrar o preço, mas eu vou olhar ali na nota pra mostrar pra vocês. Achei aqui, gente. Foi R$15,84 esse pack com seis latinhas. E cada uma vem R$473,5. Não é qualquer latinha, né, amor? É tipo a latinha. Olha só, tá gastando muito, gente. Gastando muito? Aí, eu comprei esse aqui. Acho que foi a única coisa extra que eu não cheguei a mostrar pra vocês. Todo o resto eu mostrei lá no mercado. E por fim, gente, eu acabei escolhendo esse aqui mesmo da Pantene, porque eu amo os shampoos da Pantene no meu cabelo. O outro eu não sabia se era bom, então eu preferi não arriscar. Aí, comprei o shampoo, o condicionador e a máscara de hidratação. E foram essas as compras. O total, já com o imposto, deu R$198,77. Comida, a gente não paga imposto aqui, mas em bebida alcoólica paga imposto, em shampoo, condicionador, essas coisas aqui, paga imposto. Mas no resto, nada a gente paga imposto. Só um detalhe sobre bebida alcoólica. Ah, é verdade. Se você devolver a bebida alcoólica pros locais de venda, no caso aqui, a loja de cerveja, você recebe pela latinha, eu acho que é R$0,10 de volta. Pela garrafinha, porque ele é R$10, mas se for vinho, por exemplo, é R$0,30 pelo retorno da embalagem reciclada. Não paga. Você recebe de dinheiro. Outra coisa que eu ia falar, que eu achei que era o que ele ia falar, inclusive, é que esse Walmart que a gente foi, que é o Walmart de Lancaster, é um dos únicos supermercados que vende bebida alcoólica dentro do supermercado. A maioria dos mercados aqui não vende bebida alcoólica, porque a licença eu acho que é muito cara, então não compensa pra eles. Mas esse Walmart vende cerveja e vende alguns vinhos, mas tinha bem pouco a borda, acabei não comprando. Eles vendem cerveja, eles têm que ter assim, não é só o fato deles pagarem uma taxa ou uma licença pra poder beber. Eles têm que ter funcionários que tenham acima de 18 anos, treinados, que possam passar a compra no caixa. Tem todo um esquema. Um esquema. Então, esse é um dos únicos mercados que vende e normalmente a gente compra bebida alcoólica fora do mercado, que é a... A Beer Store ou a LCBO. A LCBO, que daí vende... A LCBO vende vinho, vende cerveja e a Beer Store é só de cerveja, né? Então é isso. Foi este o valor das compras. E agora, vamo guardar. Não, tu não tá fazendo isso, né? O que a gente coloca naquele canto, cara? Ai, Doris, se for um cantinho que eu arrumei, eu vou colocar um cantinho. O que toda vez a gente coloca naquele canto? Me explica. Leite. Aham. Onde é que a gente vai pôr leite, então? Como, cara? Mas é que não. Qualquer lugar, menos naquele canto. Às vezes, o Ciso vai lá, arruma a geladeira, daí ele vai lá e arruma um cantinho. E no meio tempo... A Jenny já arruma um cantinho. Daí, no meio tempo, eu vou lá e coloco alguma coisa naquele espaço que ele tirou. Daí, ele vem com alguma coisa na mão, pronto pra colocar dele. Tu usou o meu espaço? Eu não acredito. Eu sempre faço isso. Mas não é por maldade. É porque eu vejo um espacinho sobrando. Eu penso, opa! Esse espacinho tá sobrando, então cabe alguma coisa ali. Só que, daí eu não sei que foi ele que separou de propósito, sabe? Passaram cinta. Agora eu sei, né? Mas eu não sabia. Eu não achei o espaço, né? Vou pegar essa cor que... A boca tá quente, olha. Cara, que gostoso isso. Ah, é? Gostoso? Ele não dá o braço a torcer, né? Coloquei um saco de vegetais congelados. Ele não dá o braço a torcer, que não foi legal. Tá louco, cara. Claro, louco! Ai, Deus! Olha essa geladeira farta. Sim, não tá 100% organizado, né? Vocês estão vendo que tem uns embramations aqui. Por exemplo, tem um brócolis aqui, num lugar que não deveria estar. Mas vai ficar aqui, porque não tem lugar melhor nesse momento. Vou tirar aqui. Não é coisa minha. É sim. É verdade, é minha mesmo, porque eu guardei hoje, né? Eu que dei brócolis de teodor. Ó, gente, eu tava tentando, mas não. Agora vai ficar aqui os dois. Tudo certo. Vamos fechar aqui e fingir que nada aconteceu. Boa noite, meu amor. Beijo. Boa noite, minha vida. Meu Deus do céu, será que vai acordar amanhã? Vamos dormir 10h24. Não, 10h24 é agora, né? Até tu dormir vai demorar mais um pouco. Dorme rápido. Não fique enrolando. Se ficar falta de sono, conta carneirinho. Dorme. Ó, dorme. A gente vai tomar o nosso cafezinho da noite, antes de dormir. Muito bom. Jesus tá preparando o café pra amanhã. Já deixa pronto. Tá pronto. Amanhã de amanhã, quando a gente chegar na cozinha, depois eu tomar o café. Já vai ter cheiro de café. Já vai estar com o cafezinho pronto. Sabia que a única vez que eu fui preparar café pro dia seguinte... Tu ligou e fez o café. Eu imagino que você tem essa coisa que faz. Eu esqueci que eu tava preparando pro outro dia, liguei... E fez o café. E fez o café. É só apertar o alto, não o on. Aí fiquei morrendo de ódio. Falei, ai que raiva. Vou tomar um montão de café fora, porque daí eu não fui tomar, né? Já era tarde. E é isso. Bom, e foram essas as nossas compras da semana. A gente faz compras semanalmente. Óbvio que nem toda semana a gente precisa comprar tudo isso que vocês viram. Por exemplo, não é toda semana que a gente compra leite. Não é toda semana que a gente compra lenço umedecido. Na verdade, a gente compra uma vez no mês. Refrigerante, normalmente também. A cada um, dois meses demora bastante pra gente comprar refrigerante. Escova de dente. Shampoo de cabelo. Então, assim, foi uma compra da semana, só que com mais coisas, né? São coisas que a cada certo tempo a gente precisa comprar, na verdade. E é isso. Espero que vocês tenham gostado de ir no mercado com a gente. De ver um pouquinho dos preços. Comentem aqui embaixo se vocês querem que eu mostre qual área do mercado vocês querem que eu mostre, né? Querem que eu mostre a área dos pets, das maquiagens, das roupas e brinquedos de criança. Comentem aqui que daí num próximo vídeo eu levo vocês e foco exclusivamente nessa área, tá bom? Super beijo, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e tchau!